Vamos continuar prestando serviço, mas agora falando de coisa boa, vai até domingo, período de inscrições do processo seletivo dos cursos de extensão do Instituto Federal de São Paulo. São 38 cursos diferentes, Melissa Alcântara ao vivo tem os detalhes. Esses cursos, Mel, são à distância ou são presenciais? Boa tarde. Oi, Casa Grande, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, são 1770 vagas aí para modalidade EAD e 295 vagas para cursos presenciais, ou seja, essa possibilidade do ensino remoto possibilita aí que pessoas de todo o Brasil cursem os cursos aqui do Instituto Federal de São Paulo de São José do Rio Preto. Quem tem mais informações, vai explicar tudo direitinho para a gente, é o Marcos Purini, ele que é o diretor-geral do campus aqui de Rio Preto. Marcos, são 38 cursos diferentes, como o Casa Grande disse, esses cursos, como é que eles são pensados? Que tipo de cursos vocês querem oferecer? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, agradeço ao SBT pela possibilidade de divulgação. São cursos em mais diversas áreas de formação. Nós temos cursos ali desde a área de línguas, português, inglês, espanhol, libras, na área também de informática, formação específica para quem já está trabalhando, como programação em linguagem C, Python e por aí vai. Cursos também específicos na área de elétrica, eletricidade, com instalações elétricas, instalações fotovoltaicas, AutoCAD, formação específica para professores. Então, assim, nós temos uma gama muito grande de cursos à disposição da comunidade, totalmente gratuitos. Quem quiser concorrer a uma dessas vagas, o que deve fazer? Isso, as inscrições são totalmente online no nosso site, né, do Instituto Federal, que é o sjp.ifsp.edu.br barra cursos. Nesse site, nessa página, você tem acesso a todas as informações e as inscrições vão até domingo agora, no dia 6 de março. Tudo de graça? Tudo gratuito, não há taxa nem de inscrição, nem matrícula e nem mensalidade. Quer dizer, só tentar garantir a vaga o processo seletivo, como funciona? Isso, o processo seletivo é feito por meio de um sorteio eletrônico, que vai acontecer na quinta-feira, em que todos vão concorrer com a mesma possibilidade de ingressar nos cursos. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no SBT Interior, Casa Grande. Beleza, Mel, obrigado pelas informações.